Pensando em parcerias, nós estamos aqui com a criadora da Dona Bela, uma nova parceria do Multiperfil na TV. Ó, Daís, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente dessa nova parceria, de como tá sendo participar de mais um evento do Felipe. Você que sempre participou do Pacajus Mostra Moda, agora tá entrando com a gente na TV. Fala um pouquinho pra gente. É verdade, é um imenso prazer estar participando com a Multiperfil, né, porque antes eu participava com o Mostra Moda Pacajus. E pra mim é uma alegria, porque semana passada foi a gravação do nosso VT junto com essas crianças. É uma alegria, porque eu sinto a alegria estampada assim na cara delas. Então pra mim é um sonho que eu tô realizando, essas crianças, pra mostrar um novo talento. É gratificante, né? Faz parte. Bom, também falando, continuando falando do comercial, realmente você falou pra gente que é gratificante. E eu queria saber, de uma das meninas, realmente qual foi a superação, qual foi a expectativa delas na época do comercial. E se realmente agradou esse lançamento essa noite. Eu vou falar aqui com a filha da Daísa, Vitória. Vitória, fala pra gente como foi gravar o comercial. Se foi divertido, foi lindo, foi chique. Foi muito legal. A gente brincou muito e que divertiu. E foi muito legal estar com as crianças passando a tarde toda. E pra finalizar a matéria do Multiperfil na TV, em parceria com a Dona Bela, eu combinei aqui uma brincadeirinha com as meninas. Vamos lá, meninas. É 1, 2, 3. Multiperfil na TV com... Gente, dá uma olhadinha no look da Ellen. Falando em moda, a gente não podia deixar de falar de alguns looks especiais da noite. E eu queria que a Ellen contasse pra gente que marca é essa que vestiu ela essa noite, de uma forma tão elegante. Bem, eu só tenho a agradecer o Jason e a Dona Dedit, que estamos vestindo. São os nossos patrocinadores, né, Luana? Então a gente só tem a agradecer a eles. Mais uma parceria do Multiperfil na TV, acrescentando ainda mais uma noite tão chique como essa. Música Música